. 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 Vamos ver se não entra mais nenhum Aí tu me mandaste Não mandes, não mandes Vamos lá fazer final Vamos lá fazer final Vamos calhar para aí com 6 agora Isso é que era Era show de bola Já entrei Já entraste? Estou sozinho ainda Já estás Só fomos os dois É normal Soltámos os dois, supostamente Não Pois, mas aquilo acho que eram contas Ou eram amigos dele De um, que lá estava Eu não sei como é que eles entram Isso aqui é só para ter Mesmo assim, sendo de graça, tudo de graça Ainda há hacks Mas é de exigir, sinceramente Usam hack para quem? Se fosse o hack do drift Ah, isso do drift se percebe A pessoa não ali a driftar Ainda vai que não vá Agora fazer hacks de velocidade Nitros, hack e gajos Corri com um Era nitro atrás de nitro Assim, tim, tim, tim Aquela merda Carrega depressa Enfim Fala, pá Há horários infinitos Há horários infinitos, Gustavo Certeza Podes falar, pô Calado Eu sei, eu sei A minha mulher é que estava aqui Ah, está bem Eu desliguei o micro Aí está, catrafada deles E, pá, olha Já estou feito Onde é que é o Ah, estou feito Olha, olha, olha Já ando no ar Ai, fiquei em cima deles Ai, ai, manda fogo Manda fogo Ai, 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 ai Caraca, volante abençoado Que sorte Partiu em cima do par Isso aí, relávio Parti-me todo Eu carreguei nas teclas todas Caraca Ah, pá Só tudo E onde é que eu vou passar aqui Ai, Jesus Zia Slingshot no túnel Que é para melhorar E não se vê nada Jesus Isto é só rimos Onde é que o baixo passa Meu Deus Estou Eu não há mais nada Não há mais nada Já nos safemos Já saí do túnel Já me safei Isto gosto Eu ainda aqui ando Para trás Ando para trás Ando para trás Ando para trás Ostras, já me prendi Ah, merda Vai, vai Ai, já está Já foste Ai E eu já ando aqui também De pernas para o ar Que confusão Já não vais acabar Vou ser solidário E vou me deixar prender também Mas antes Ando, vai Ando, vai Isto com o volante É um outro fim Não, não te digo nada Isto com o volante Vou ali Já vem Bater as paredes todas No túnel Ainda sei como é Que foi o preso Mais Mais Isto Pô Isto com o volante Isto com o volante É um outro fim Não dá Este jogo de volante Esquece Não dá Dá Nem de comando Eu jogava Dar Dá É difícil Mas dá Eu estou a salvar Já fui preso Mas estou a salvar É pena ter sido preso Porque eu usei Eu usei A Usta Parei para ali Eu usei a fuga Contigo Depois já não Eita Que arrendes Que nunca mais Acabam Eu sou preso outra vez Carrega aí Passa Merda Isto É Que paragonia Caraca Pô 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 O volante Da treta O Já acabou Anda Anda lá Já nem anda O carro Esquece Agora Agora Ah Merda Para isto Estou a ver Pessoal O que é que eu estou a dizer Chama-me João Boa Para esta merda E você Preso outra vez Queres ver Os tu Podias Também tens de ser preso E tens Que é para acabar Se não andas E às voltas Não Ela acaba Agora Acaba Ela acaba Era onde Era aqui Era a jamanta E era Isto Poder Ah Meu Deus Eu já só vou Conduzir esta merda É Aqui nestes Agora é que eu descobri Onde é que era E o É de já estar Eu já passei o túnel Vou cá em cima Ainda Espera Que isto Eu estou a passear Mas também É para ver Estou a passear Aqui para cima E tal Estandar Olha Já está a acabar o tempo Vergonha Todos acabaram Menos eu Estou a passear De exemplo Underground da 4 Que é salí no túnel É um caos Apenas Ah A mim Não quero acabar A corrida Está aqui Zero O zero Não acaba Deixa Deixa Aprender Ah Deixa Aprender Mas Os tomatos Agora Não deixo Agora Ando Aqui Até Acabar Já Acabou Ah Que vergonha Olha Para esta Não DNF Os últimos vídeos Têm sido DNF Tony DNF Serenca Foda para esta A pocaria Fosca Depois quando Vês o planto Vais vivo É que Vais partir Eu No túnel Ai Deus Mas Ainda ganhei 73 Não é mal Bem Vamos Outra vez Ah Tenho que passar Esta porra A mesma É a mesma Vamos lá Bem Pessoal Se vocês Deixarem 10 likes Neste vídeo Eu vou-me Deixar para Andar outra Vez Olha Já entrei Outra vez 55 segundos Entraste Isto aqui Então Este Este é de fuga Este Então é O segundo Deixar Isto é Germano E um destes Três Um destes Cinco Aqui É É a fuga Está bem Se eu já sei Dois Já não é mal Aqui Eu confereguei Este tem aqui Três Quatro Cinco Seis Tem sete Teclas O volante Tem o manipulo Das mudanças Para subir para baixo Tem as teclinhas Aqui Eu gosto O volante É engraçado O que eu tinha Era o Thrustmaster Qualquer coisa Ah Eu sei Qual é Que é Esse Também De prender Tem um encaixe Tinha um encaixozinho Para meter na mesa Era Este Este tem Mas é tipo Uma rosca É como o meu Só como eu Mas é grande Eu tenho a rosca E depois tem Tipo uma cena Que faz A pressão Sim Faz o Fazer aquilo Ficar fixo Exato Só que Quando eu tinha Olha Só somos os dois Agora Boa Só que Na altura Quando eu tinha Acabei Com partir Uma pecita Ah Mas é que Não me adaptou Ah Sentava Ah Já Não era Esta Era a outra Se precisar Diz Que eu tenho Ah Que caralças Olha para isto A diferença Tu entrares No túnel Nem Rinhos Nem nada O quadro Era o caos Era Rinhos Sai da frente Tu Sai dai Qual é que é este Este Ah Isto é a gemanta E qual é que é Ah Há bocado de Deus Agora já me deu Sai de cima de mim Mano Mas que as garras são chatas Não é que as garras são chatas Não é que as garras são chatas Agora é que precisava Estás a ver Anda lá Foste preso Desisto Desisto Uma desgraça Meu Deus Estás de que carro é que tens Eu mesmo O Bentley Estás com o Bentley Estou Mas este Estou 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 É É É Giro Conduzir Mas Ah Basta Correr Mesmo Nas ventas O Bentley Demora muito A arrancar Mas quando Arranca É Difícil Lhe parar Mas Não Foi Os Vens Eu A Atenda Para Muita Cada Cacete Estamos A Jamanta É Qual É Esta Aqui E Tem Que Ver Esta Merda Bem Antes Se Não Estou A Curtir Eu É O Gel Eu Conduzido Melhor Que eu Mesmo Não Sei Quem Pior Isto Levo Corrinos Todos O que Merda Isto Onde Estás Tem Calma Tem Calma Que Eu Lá Chegar Poderes Pensar Que Isto É Este O Conduzido Quase Carregando As teclas Toda Ainda Há bocado Disse qual era as teclas Já no mundo Ostras Tanto te lembras Já tenho fuga Se for preciso Agora Eu também já não posso Podes passar Tu Eu ser preso Aqui ou ser preso Depois É igual Não vais nada Não vou nada Não Eu tenho que passar Passa Lá passa Já passaste Também já Adeus Tchau Já acabaste Já acabaste Já A mim Esta aqui É mais comprida Esta prova Fica a ser mais comprida Para mim Devem gostar Muito de mim Querem que eu Faça mais um bocadinho Bem gostar Aqui beber um Cafezito Vem eles Anda E se queres mais nada Vou lá dar uma visita ao Tony Vou levar um café ao Tony Para dizer que ele queira Ficar lá sozinho na paragem Eu vou lá E vai ele Agora sem bofes Que nos vem Se tivesse calado Ganhava Bate aí Bate aí Bate aí Boa E para tanta polícia Só procurado Se não Onde é que está o Tony Deixa eu ver Tony está para aqui Onde é que está o Tony Ou já foi embora Ah já foi embora Será que eu não fiz embora Ah pá O que é que tu queres O Tony desaparece Quando a gente faz next É Ah então já fiz Então já foste DNA Este vai ser o vídeo O título vai ser Shrek DNA Allrace DNA Deus me alegras Mas este ponto é um bocado complicado Olha 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 a transmissão que eu ganhei Ha 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 Chupa Para o Alec foi Vinha lá Fui a Dezenove 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 É a Dinamo Não é É É ali De três meses É a Dinamo Exato A marca de kits É boa A melhor acho que é Dezenove 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 A melhor é Dezenove 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 Manda aí Manda aí A mesma Ou procuramos Não Queres fazer race Mas faz uma race Pode ser Eu na race sou bom Na race não posso ficar DNA Tem uma vantagem Ha 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 Então não é Então espera lá Estás com classe Mete aí Tipo classe A ou classe S Eu meto uma classe abaixo Ah vai que é a mesma Não interessa Eu vou com uma classe A Vou de Camaro Olha António Quem não sabe o meu nome Está aqui no capô António Mas Camaro Camaro Ah sim sim Ok E eu também vou O SS O SS Que máquina Que eu vou levar agora Vai já ver Cuidado o sonzinho Diz da gelo Já gosto Destes carros Assim É o Muscle Car Já está Siga Onde é que tu estás? Estou a nem sei Não interessa Ah pois Deixa eu ver se está Olha nunca fiz esta pista Omega Industries Espera aí Estou a teletransportar Não sei se está Estás aí Não é tu Não é o Boss Racer Ernesto Ah Até era aqui um Boss Só eu sou Olha eu aqui Olha Olha eu aqui Não vês? Ah Estás com o Mazda Não é o Aquele BMW Vintage Ah Estou a ver aqui Não é isto É outro Eu aqui não estou a ver Manda Estou a ver Ora bem Vamos fazer Este quer namorar comigo Eu sou o António Vês e o nome Acá para o António Está aqui arrepiado Está aqui Para a minha frente Vai-me escrever um Isper Ah não Ah foi Devia ter gostado do meu carro Devia ter tirado um print Ih Vais com classe dia Oh Espera aí Espera aí Classe A Tu não vês que é classe A Oh Andorinho Não é nada É classe dia É um 720 Tu não vês que é classe A Duh Não era classe dia Ai é sério Convida lá Para ver Então se eu disse Que é um classe A Eu não sou mentiroso Ih é sério Como é que eu vi A classe B Está lá A classe D Mas não é classe D Classe A Já já Entrei Ah não estou a ver Mas estás dentro Tu Estou Estamos Já viste Já viste o meu carro Não consigo ver Que não aparece o teu driver Estou sozinho No lobby Aqui Eu também Eu também estou Olha Tenho que esperar Esta corrida Espera aí Espera aí Que eu já venho Espera aí Pronto Deixa eu estar a gravar A gravar A gravar Cuida aí O vídeo tem que ficar Mais ou menos Com meia hora Mais coisa Menos coisa Ficar um vídeo Mais ou menos Longo Como é que tu tens Depois de vir logo O que é Tinha que tirar as peças Sem Para tirar esse overall Ah mas não tenho as outras É o costume Se ainda tem mais Ainda tem mais Eu fui a ter o meu Tudo ali Assim Fica Ah mas não está descansado Ah e agora estava aqui Com a mãozinha nas teclas Que é assim que é cool Estava aqui com as mãozinhas Nas teclas Já tudo arrecifado Mas as teclas Mas este camaro Está mesmo bonito O meu está lindo Já viste o meu Está personalizado Já viste ali Antony Ah Sr. Antony Ah mas até está bonito O que é que tinha muito jeito Para isto O que é que tinha muito jeito Eu sei O que é que tinha muito jeito Para isto Era o Pedro Poderá dizer que Perdi a hora Nisso Nunca consigo arrancar Com o coiso Eu arranquei Mas nunca arranco Com o coiso Esquece com o volante Esquece lá Nunca consigo acertar Lá naquele coisinho Pequenininho Esquece as teclas A certes sempre Agora sim Vamos a ver Pessoal Estou a safar Não estou de DNF Agora não estou de DNF Ah Pois é Vocês queriam de DNF Mas vocês não são capazes de ficar de DNF Não digo não Ah Bora Bora Isto está ele Epa Parece o ar Estão de cena Jesus Lá para isto Fizeste a rotunda Certinha Não a tinha nada Direitinha Abra isto Assim devagarinho Tem é que ser devagarinho Posso meter nitro Se mete nitro Já estraga a coisa Deixa-te ir assim E cara Também podes meter nitro Porque ele quase não se arrasta Com o nitro Ah não Bati aqui E aqui Mas isso acontece Isto não é a parte mais fácil Claro Bati Não bati nada Acho que eu bati Nunca bato Isto porra Estão Não me lembro de fazer isto Com o GTA 2 Não O pessoal tem que ver O 9-7 Tem que ver este vídeo Com óculos 3D Que é melhor É que nos óculos 3D Parece que está a bater Mas bate mesmo Isto porra Isto Ah caralho Não é para aqui Esta é a direita O que é que andas a fazer Lujar para a tua vida Que é para ver O que é que andas a fazer Não não Enganei-me aqui Pensava que era para ali A outra saída E esta é a direita Qual é esta pista Caralho Country Club Ah Country Club Ai A Country Club A Country Club São duas voltas Se não for adicionada Mais nenhuma Mas Este 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 Vem me vigiar Só por causa Dessa merda Vou espetar o Nitro Não é Mas O Nitro é aqui Vai 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 Eu vou tentar Te apanhar Vai vai Que ser isto E ainda Bates mais Vai vai Nem bate mais uma vez Queres ver olha Agora vou me concentrar Concentra-te Já te espetaste E ainda vais levar uma jamantada Ai Vai vai Olha este al raid Olha este al raid Olha este al raid Ah Pois é Andas a copiar isto É isso Que já me estou aqui atrás Ti Ah Olha olha Matou-se Ai 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 Faltou um pouco Para te enfardar ali à frente Vem cá comigo Ou que Estás aqui atrás Ti Então Ai matou-se Eu já te estava a ver Ai 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 Seu ramer Ai 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 Eu é que sou ramer Não é Eu é que sou ramer Há-te-es que a vir Eu já te estava a ver A jamanta A jamanta vai sacanar Eu estou a carregando o R A ver-te Ah Seu sacana Eu tenho que configurar isto Bem configurado Opa 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 E eu aqui na minha câmera Tu vais a lamber as paredes todas Ixi Ixi Olho 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 Jesus Onde é que tu foste lá Eu andei as caminhotas E fiquei virado ao contrário E sério Ainda é que tu gravasses também E tinha duas Perspetivas Tinha duas Perspetivas Agora já me destes avanços Vou ter que me concentrar para te apanhar Vais, vais Já me apanhas Agora já foste Vá, agora Vá, agora Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 E ganhei um head start de uma estrela. Uma porcaria. Agora deixa lá ir para as outras peças. Faltam só para ver o que é que ele dá. Está aqui pessoal parado na... Ao fundo da corrida. Este vídeo vou só postar amanhã que já postei um hoje. Não gosto de postar muitos vídeos. Mas acho que bugou. Bem dito bem certo. Servidor é agora fatal. Bem é nesta aqui. Esta aqui não tem trajetória de pista. Acho que bugou. Estás ao pé de mim já? Estão a gostar do volante. Sim. 5 estrelas. Estou aqui. Qual é esta pista? Unlucalized. Unlucalized. Sprint. Podes mandar. Não. Vais em Multi caraca. Multi. Tem. Join. Não vai entrar ninguém com a gente. Entraste. Não todos em fugas. Vai mal se entrarem. Mas não vai mal. É mais um. Só se for no radar é que se encontra sempre muita gente. Agora aqui assim nestas pistas. Estás a ver a diferença? 746. Vou mostrar. Não. Ainda foi 26 de diferença. Para ficar em classe S é a partir dos. 750. Ah. Então está quase. 650 já é S. Ah. Mas este estava na ideia. Era para pôr António. Mas é para escrever mais. Mas não deu. Não dá para escrever mais. Não deixa os vinis. Chegou ao limite. E se acho que deve haver nenhum bug. Há uma merda de uns hacks qualquer para vinis. Não há. Há um hacks qualquer. Há um hacks qualquer. Começa já o Kaique a ver o vídeo. Há. Lá estão. Olha. Olha que dois. Chegas do caraças. A falar das pessoas. Eu até parece que estou a ver já a boca que ele vai mandar. Já o conheço. Mas a ver se eu consigo acertar aqui no verde. É que é tão pequenino um verde que eu não consigo acertar. E aqui o volante. As teclas não é a mesma coisa que o acelerador aqui o pedal. Ah. Está bem a velha. Não consigo. Eu não vou usar nada. Vou ver que pista é esta. Podes usar. Ah melhor não. Isto de pôr. Ah fiquei aqui. Ah pá. Estou a decidir para bater. Estou a bater logo aí nessa quina. Ah. Ah pá. Sinceramente. Tu dá-lhe. Não esperes por mim. Dá-lhe. Ah pá. Já andas a estourar tudo. Já estou a ouvir. Ah pá. É a ginga para um lado, ginga para o outro. Dez maluco. Isso. Dá-lhe raios. Este carro não vira muito bem. Oh. Novidade. Mas vai dar uma novidade a quem não sabia. Boa. Sim. Isto de pôr-me de frente. Ixas. Ah. Não há mais carros, casamentos e boladas e diabo. E é como lixo. Aquele gajo não apanha nada. É tudo para mim. Quem? Eu? Pô. E eu desvio-me deles todos. Eu também me desvio. Só que eu me desvio. Estou a andar. Vem um carro deste lado e desvio-me para o outro. Mas vai bater no carro. Não sei como é que eu faço. Ah pronto. Está bem. Agora bati num. Desgraçado. Só num já bati. Só enquanto é que eu já bati. Esta pista é fácil. É. Joga lá com o volante. É desviar-te dele. Joga lá com o volante. Joga lá com o volante. Joga logo ver o que é que é fácil. É fácil? Acho que nem a outra de classe D é fácil para isto. Estupor bate nas paredes todas. Estupor. Estou aqui a dizer-vos. Paladrão. Vai aparecer. Piu. Cada vez que digo uma asneira. Piu. Vou até andar lá editado. Piu. Esta pista é grande para caralho. Eu salvámos a 40%. Eu salvámos a 40% ainda. Mais um pivo. Mas há quantos? Ah estou lá quase. Boa. 44% da pista. Há quase. Há quase. Quase 10 de diferença. Está certo. Quantos nítulos já usaste? Nenhum diesel. Nada. Eu também não. É melhor. Já não usa nada. Mas eu gosto de conduzir com o volante. É pena não ter. Não ter a vibração como tem os outros. Estupor. Estou a ver o carro. Mas não me dizia dele não. Olha que merda. Porra. Já estou a ficar bem para isto. Isto por acaso tem poucas curvas. Vamos a fazer aqui. Parte da. Agora já não me lembro dos nomes. De várias. De várias. De várias. Esta aqui é da rosa e nuda. Estupor. Ah meu Deus. Para. Estupor. Volante de treta. Para vocês quando comprarem o volante. Compra um Logitech. 27. Logitech 27. Isto é tudo que pegava. Isto é para quem tem grita. 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 Quem não tem grita. Compre este. Que é o meu caso. 5 aritos. Compre este. E o resultado. O resultado. É que ele vai acabar a corrida. E eu ainda estou a metade da race. Mas pronto. Mas fora isso. Mas quando comprarem um volante. Comprem um com braços. Não. Pois. Era má ajuda. Era má ajuda. Era má ajuda. O que é que ele faça aqui. Com esta precaria. Devia ter um bocadinho. Mais vibração. Mais força. Olha. Eu ando na all-in agora. Estou na zona da all-in. Quando acabarmos a pista. E onde tu já vais. E olha. Olha. Ai 73%. Ainda já vou. Já estávamos a 4 minutos. E eu estou. Já estávamos a 4 minutos. Já estávamos a 4 minutos. A fazer a pista. E ainda só vou a 76%. Vê lá. Eu vou a 76. É 10. Agora estou a fazer a country club. É para isto. Vou lá. É um trofé. É grande. Já me enganei na pista. É para aquele lado. Dá. Não é mesmo. Bora, 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 bora. Está ali pois está quase a acabar. Tu. Eu já vou a 76% agora. Isto. A pôr. De menos de frente. Pois. Estou na zona da Lions in Iowa. E agora. Acaba. Pode acabar. Não tem problema. Pode ser que dê-me uma peça boa. Ai peças. Isto agora a gente compra as peças. Ah. Nem interessa. Mas é sempre bom assim uma peça. Aí está. Acabas. 5 minutos. Ah. Acabas. 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 90% Acabas. Acabas. Se não acabar não fico DNF aqui. Não fico DNF. Não. Este volante é fixe de jogar. Eu gosto. Mas é para jogar a competir não dá. Esquece. Não dá porque. Vai ser mesmo arras vezes Campo Doric. Este jogo não fui adaptado para os volantes. Já está já. Acabas. Deixa-me descansar um bocadinho. Cansado. Porra. 37 segundos a mais. Porra. Já parece nada. E dê mais 10 quilômetros que tu mesmo assim. Olha. Nitrous Duration. 3 estrelas. Nitrous Power. De uma estrela. Duas. Devia ter mais força de vibração. Este volante. Mas não consigo pôr. Não consigo arranjar o programa. Que dê mais força de vibração. Bem esta aqui normalmente. Percebeste há uma coisa? Não. Estão com a vida aí na Garden Boulevard. Ih agora quais são carros. Esta normalmente é muito cara. Olha. Olha a cabeça. Já me lembro onde a cabeça está. Está em cima. E ao pé do. Caraças. Opa. Sai daí. A Garden Boulevard aqui em cima. Agora estou já me lembro. Garden Boulevard fica ao lado da Outline. Ah já vi. Já vi. Private. Já fui. O meu tabugado. Não dá para convidar. Fazer este e vou dormir. Já estou aqui com uma moda. Meu Deus. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Que também já está. Está nice. Já fica vinte e tal minutos. Só aposto amanhã. Isto. Isto era ontem eu a falar. Ontem eu a falar. Só aposto hoje. Amanhã. Que é amanhã. Estão a entender? Hoje. Vou apostar amanhã. Mas amanhã digo que foi ontem. Estão a entender a trocadilha? Não. Esqueço. Que confusão que já fizeste aqui. Até eu estou confusão. Não sei hoje. É hoje. Ou sei amanhã. Já somos dois. Esbarrarei-me todo. Não vá mal. Bem. Vamos que vamos. Esta acho que estou com o feeling que vou ganhar. Acho que esta não vou bater nada. Ui esta pista. Esta pista aqui. Sim. Agora vou me concentrar mesmo. Peço. Até vou arrancar como deve ser. Até vou meter a vista de capoa. Não. Não vou meter nada. Vou conduzir. Para a diversão. Nem te respondo. Estou concentradíssimo. E quando ponho a vista de capoa. Deve para fazer race. A minha concentração. Para me concentrar. Aí está. Aí está ele. Consegui arrancar para a primeira vez. Eu quero a concentração. Olha para isto. Olha para isto. Quanto são? Quanto são? Quanto são? Quanto são? Quanto são? Quanto são? Obrigado. Que caralho. Obrigado pá. Tem que meter o capoa. Pronto já está. Espetáculo de que. Ei. Estava a correr bem esta. Show de bola. Ui. Olha para isto. Arrasia ali. Esta arrasia. Eu a conduzi só. É que estão sendo. Vocês não querem querer. Olha para isto. Ainda não batia nenhum. Já bati num. Bati ali contra a parede. Puseste-me de castigo. Prontos. Não. E se foste tu que me ia ramar. E eu? Para não me ramares. Eu ainda tenho encosto. Não. Quem não sei que me ia ramar. Uma volta completa. Sem bater num único só carro. Maravilha. Será que a segunda também é assim? Era bom. Que excelente prova pá. Até estou dominado comigo próprio. Jesus. Às vezes faço cada habilidade. Agora não está aqui o Tony. Para me dar um encosto. Como é que eu vou fazer? Estou a pôr. Bati num. Se que caralças. Estava a ver que era muita fruta. E ao acabar esta corrida. Vou ter nenhum. E um cubo volante. E esta pista. Que é muito de trânsito. Mas está a correr bem. Por acaso. Estou um safado. Vais ver. Quando fores ver. Estava ali em final. Final. O gajo volante. Não posso falar. Prontos. Mas está calado. Deve ser capaz de ganhar lá mãe. O estupor mesmo. É pá. Poxa. Não vai apanhar. Que vergonha pá. Não. Essa merda. O estupor batia em três seguintes. Pá. Não te stresses. Eu. Ah. Achas que me stressa. A massa de ganhar ou perder para mim é igual. Ganho mesmo. Ah. Agora vi alguém bater. Que vergonha. Fui eu. Fui eu. Apanhar o meu antes da meta. Eu vou morrer que nem um tolo. Ai. Não apanho nenhum. Que sorte. É pá. Por causa. Até me correu bem esta. Bati só. Na segunda. É que bati. Na primeira. Corri. Bati pouco. Fale. Nem esperei que tu. Não sei quanto é que tu. Olha. Essa volta que fiz atrás de ti. Um 6.18. Já te vim a apanhar Ah, eu estou a passear, é melhor Nota-se, dizem que não, que não tem Fuguesa, mas tem Bem, uma brincadinha então, um bocadinho Vai lá descansar Fica bem Beijinhos e abraços para todos vocês, não se esqueçam do like E de subscrever o canal, é Tchau, tchau, beijinho, beijinho Fui Fui